Agora, sabe uma coisa que não precisa de moderação na sua vida? Alegria. Não precisa de moderação. Olha, eu tô arrepiada aqui, porque eu vou apresentar uns caras pra vocês. Agora, apresentar não, né? Eu tenho a honra de trazê-los aqui, né? Pra curtir junto com o doutor, junto com os nossos convidados, o bloco de carnaval Toca da Carlota. Olha os meninos aqui. É o Aldo no trompete, o Mestre Boca na caixa e na percussão, e o Bruno no surdo. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Obrigada mesmo. Muito bacana a presença de vocês. Me conta aí, como é que surgiu o bloco Toca da Carlota? De um sonho que eu tive de trazer à memória das pessoas que os carnavais atuais são com outras músicas, não aquelas que se faziam na nossa época. Antigamente. Que as marchinhas, e estava se perdendo isso. Então, eu pensei, por que não a gente formar um bloco, um grupo, e resgatar essas músicas? E pelo jeito, a aceitação foi ótima. Está sendo ótima, graças a Deus. Que gostoso. Muito bom. Eles passaram o som aqui antes de começar o programa, e a gente comentou. Que delícia, gente. Que gostoso que é curtir o carnaval dessa maneira, com essa... Trazer tudo que era de antigamente para hoje em dia, porque hoje em dia tem tanta coisa que está perdida, tanta coisa feita por fazer, só porque vende ou só porque está todo mundo cantando. Não, a essência do carnaval, né? A essência do carnaval, que é o bacana mesmo. E vocês conseguem trazer isso. Então, parabéns, em primeiro lugar. Obrigada por estarem aqui. E qual que vai ser a primeira marchinha aí? Vamos lá? Fique à vontade. 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 Sabe por quê? Porque eu estou recebendo este grupo maravilhoso que é o bloco Toca da Carlota. E esses três estão arrebentando. A inocência das marchinhas de carnaval, né? Então fiquem à vontade para encerrar esse bloco para a gente. Música Música Bom, vamos lá falar com esses meninos aqui, que é o bloco Toca da Carlota. E eu fiquei sabendo desse moço aqui, que é muito conhecido, o Mestre Boca, né? Que ele faz umas brincadeiras aí com a boca. E dá licença, vou ficar de costas aqui para você, Aldo, um pouquinho. É verdade isso? Você é conhecido o Mestre Boca por conta disso? É, o Mestre Boca mesmo, quem botou esse apelido em mim, foi um menino que eu resgatei da rua, entendeu? E então eu não aprendi a tocar pandeiro. E o dia que eu apareci, ele falou, ah, esse homem acho que vai me ensinar. Então eu ensinei ele a tocar. Então a hora que o cara entrevistaram ele, ele falou assim, ele é um mestre, ele é um Mestre Boca. E o cara pediu para o cara colocar. Aí então eu fiquei batizado com esse nome. E o que você pode mostrar para a gente, Mestre Boca, o que você faz que dá mais sucesso? Com a questão da boca, eu sempre fui uma pessoa que eu tiro o som de todo lugar do corpo, entendeu? Opa, eu também tiro de alguns. Então eu faço, por exemplo, a música da Elza Soares, que é Se Acaso Você Chegasse, eu faço a melodia, né? Que é assim, ó. Muito bem, esse é o Mestre Boca. Isso é uma das coisinhas que ele faz, viu, gente? Porque é um sucesso esse cara. A música está aí dentro, né? Está aí dentro, está aí dentro. Tudo aqui do ouvidinho, né, não? É bom demais. Que delícia, hein? Que parceria, Aldo. Parabéns, parabéns. Vocês três, viu? Parabéns. E é exatamente isso que o Bloco Toca da Carlota tem em mente. O que nós queremos. Qual que era o sonho, além de resgatar as marchinhas de carnaval, fazer essa congregação dos músicos, trazer os músicos com mais idade, com mais experiência, convidar os mais jovens para que venham, que participem também. Tem muita criança que dança, que brinca quando vocês estão tocando uma marchinha? Bastante família? Nosso bloco é uma família, então a gente gostaria de convidar, inclusive, as famílias para levarem seus filhos. Onde, quando? Amanhã, a partir das 15 horas, em Engenheiro Schmidt. E é um cortejo. Vai sair do asilo, que a gente, inclusive, toca um pouquinho lá para os internos do asilo. Bom. E depois desse... Nossa, eles devem amar. Eles amam. Ah, meu Deus. Eles saem todos, a diretora libera e alguns que podem saem lá fora e a gente toca um pouquinho para eles. E depois a gente desce em cortejo pela rua principal de Schmidt, Cotinca-Valcante, e para na grande seringueira da estação ferroviária. Tá. E lá a gente fica numa rua plana, com bastante sombra e as crianças brincam com o chão e é muito gostoso. Maravilhoso. É muito gostoso mesmo. Parabéns. Vamos ver se eu dou uma chegada lá para prestigiar vocês. Vai ser um prazer te receber. Então, por favor, vamos lá com mais uma marchinha? Vamos. Vamos lá. Toca da Carlota ao vivo. Vamos lá. Amém. Agora amanhã você vai fazer o seguinte, você vai lá para a Schmidt, não é isso? Isso. Você vai lá para a Schmidt. Para a Schmidt. Estou mandando você ir para a Schmidt amanhã, a partir das 15 horas. Para as 15 horas. Para ver esses caras lá, levar as crianças. Levar as crianças. Não é só quem é de Schmidt, toda a região está convidada. Toda a região. Para quantos músicos vão participar? Nós estamos... Quer falar? Quantos músicos vão participar? Nós estamos com uma banda esse ano com mais de 30 elementos. Previsão era 25, já aumentou, já estamos com mais de 30. E que é o gosto que nós queríamos. Então nós gostaríamos de convidar toda a vizinhança, todas as cidades vizinhas, para o pessoal vir, trazer suas famílias, que vai ter sombra, vai ter boa música. E água fresca. Vai ter um... Isso, pode vir fantasiado. Legal. Se quiser vir fantasiado, pode. Show. Se quiser vir com roupa, de preferência, como disse o doutor, uma coisa leve, porque o horário das 15h, 19h... Aqui na nossa região, até na sombra faz calor, né? Até na sombra faz calor, exatamente. E nós gostaríamos de contar com a presença do maior número possível de gente. Esse ano a gente já está contando aí com 1.500 participantes. Uau, muito bem. Vamos valorizar, né, gente? Vamos valorizar, valorizar eles que tomaram essa iniciativa, que estão aqui de coração aberto, querendo trazer a inocência do carnaval, a parte gostosa do carnaval. Às vezes você perdeu o gosto pelo carnaval, você não sabe por quê, porque o carnaval mudou muito, né? Então está aqui uma oportunidade de você resgatar tudo isso, tá bom? Meninos, sucesso, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Vamos terminar esse programa para cima, porque hoje é sexta-feira. Opa, o pessoal está todo mundo convidado, hein? Vamos lá. Toca da carota. Toca da carota. Amém. Amém. Amém.